Eu te chamo lá, te amo Eu vou em casa enquanto você chora Desde que eu estou na minha, ó, diz que agora Eu te amo e você é minha mulher Eu só vou, eu posso, tudo que você quiser Eu só te peço, não, em vez de só Na minha vida, sem você, espero o pior Não consigo viver, sem você, a quem? Por favor, despegue! Mas os teus pensamentos é bom demais Ainda me desculpe da ti Ainda me desculpe da ti Só eu sem te fazer feliz, sem você É o mundo que eu sempre vi, os teus Mais um dia, mais um dia Só eu sem te fazer feliz, sem você É o mundo que eu sempre vi, os teus pensamentos é bom demais Mais um dia, mais um dia O mundo que eu sempre vi, o mundo que eu 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 vi, os teus pensamentos é bom demais Mais um dia, sem você, o mundo que eu vi, 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 o mundo que eu